Música Aí eu lhe pergunto Olha a bermuda Olha o bermudão De florzinha Beija-flores É meu amigo Ó Essa foi uma tacada de mestre Muito lesgal Muito lesgal Sabadão De boa, de leve O amor prevalece O amor é tudo E acima de tudo Te quero, te quero, te quero Minha menina De boa De leve De boa, de leve De boa, de leve O amor prevalece Já morreu de tudo O nosso hilo consegue chutar Nas pessoas a bola Olha o que Minha menina Então Onde Quase pegou em você. Ele mirou, não conseguiu acertar. É isso aí, gente boa. Vamos aproveitar, irmão. Um dia a gente vai sentir falta de tudo isso. Ah, por quê? Porque vai acabar? Não, irmão. Aqui um dia a idade vai chegar, amigo. A gente não vai nem querer saber de praia. Tem alguns idosos que gostam, outros que não gostam, né? Quem vai saber o que vai acontecer no futuro? Então, enquanto puder, tem que aproveitar. Enquanto puder, tem que aproveitar, porque ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, meu querido. Ah, você é pessimista. Você tá sendo pessimista. Persimista, não. É uma realidade, irmão. O corpo humano é o único, é o único departamento que ninguém sabe como é que tá por dentro, como é que, que reage. A gente vai tentando fazer o possível pra controlar, mas nem sempre é do jeito que a gente quer, né? Olha lá o único, lá. A gente tá dando uma bolinha, mamãe tomando só. Cara, tem sonhos que a gente sonha que é muito louco, né, irmão? Tive um sonho meio doido hoje, cara. E esse sonho, eu, pra ser sincero, não me fez bem, não, cara. É um sonho tão negativo, irmão, que... Um sonho tão negativo que... O lugar era ruim, as pessoas envolvidas eram ruim. As pessoas envolvidas eram ruins. O lugar era ruim. A situação do sonho era ruim. Não envolvia a morte, não envolvia a... Quer dizer, eu envolvia. Sei que esse sonho me perseguiu a noite inteira, cara. Cê é louco, mano. Tá repreendido em nome do Senhor Jesus, meu. Olha lá o Iuritinho, lá, ó. Benção de Deus. Segunda-feira, ele vai fazer uma cirurgia de vesícula. Tá aí, ó, curtindo. Que bom, né? Deus é maravilhoso na nossa vida, irmão. Deus é maravilhoso, cara. Ah, não é mais fácil ficar lá mesmo, que cê vai chutar lá. Vai bater bem na nuca. Mais fácil aqui mesmo. Mais fácil. Vou jogar nessa posição com o Iuritinho aqui. É isso aí. Música 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 Obrigado.